Música Puxa, que viagem né? Ai, ainda bem que existe todo esse museu Porque assim a gente não perde o ponto da história É... O Museu dos Transportes Públicos recebeu 40 alunos do Ensino Fundamental Ciclo 1 Da escola Dom Bernardo Rodrigues Nogueira A visita, que faz parte do programa Cultura Currículo Proporcionou aos alunos uma verdadeira viagem no tempo Essa roupa aqui é do motorneiro, quem era o motorneiro mesmo? É o motorista da época, a pessoa que conduziu o bolo Esse carro aqui é um Ford de 1929, tá? Ele serviu a prefeitura, serviu a Washington Luiz, tá bom? Ele ajudava a carregar ferramentas das garagens para as oficinas, tá? E na época da Revolução de 1932 Ele também foi utilizado para carregar armamentos, tá bom? Agora a gente vai para o salão de fotos A gente vai ver as fotos dos bondes de antigamente, tá bom? Eu quero ver a mãozinha de todo mundo aqui, ó Eba, a mão... Aqui no Play Center, né? A mão tem olho? Tem! Então onde que fica a mão? No bolso ou atrás, tá bom? Então não pode colocar a mão dos expositores, tá bem? Senão pode acontecer, estragar alguma coisa assim Aqui, ó, uma foto de bonde lotado Era lotado mesmo, o pessoal estava para fora, tá bom? É aqui, subi em cima E você esperava que fosse assim antigamente? Você tinha essa ideia? Não Pensava que isso aí ia andar de chavetinho Ou então fusquinha Que é tudo que eu não sabia que eles fizem Por causa que é rico, só anda com carro Então a gente tinha que andar tudo com os carrinhos Eles pegavam esse bonde de areia Um outro bonde vinha puxando esse bonde Esse bonde não tem motor, não tem nada Era um outro bonde que encaixava nele e que puxava E aí ia vir puxando esse bonde Conforme ele ia andando Pelaqueles caninhos que tem embaixo Ia soltando areia no trilho E aí a areia ia ficando no trilho Então eles conseguiam mais aderência Assim não escorregava os bondes Aí eles conseguiam andar Tá bom? Esse é o funcionamento do bonde de areia Vai Você espera um pouco? Pode ir Você ou Daí tem aéia Para transporte Vamos aí pessoal? Vamos deixar os outros irem Um de cada vez para não cair, tá bom? Todos eles vieram munidos de caneta, papel Com o objetivo de anotar tudo que acharam interessante Já foi feito um trabalho prévio com eles Onde eles pesquisaram a evolução de vários objetos Como era antigamente Como agora isso está sendo usado Por que determinados objetos caíram em desuso E foram substituídos por outros E agora vai continuar Nós fotografamos para que realmente possa ser exposto E pretendemos fazer também uma exposição dos objetos E com alguns relatos de alunos Que eles devem preparar agora Com a visitação que eles viram Eles vão preparar um relatório do passeio O que o senador que te chamou a atenção? Sobre o vagão velho Ele foi construído em homenagem ao fundador dele Em 1991 O que você achou de interessante? Os bondes O negócio do trem que sai fumaça Os carros de antigamente Os ônibus Um monte de coisa Gostei de tudo Foi a minha primeira vez, né? Vou gostar de vir sempre Normalmente o aluno da escola estadual Ele tem uma carência muito grande de conhecimento Então até as coisas que muitas vezes nós achamos banais Que é de conhecimento de todos Muitas vezes eles não conhecem Então eu acho que isso desperta muito a curiosidade Durante a visitação Deu para perceber que vários fizeram várias perguntas Porque desperta realmente a curiosidade É algo que eles não conhecem Que eles não têm contato Ah, eu tô achando legal Porque tipo assim A gente sai da sala E ao mesmo tempo a gente se diverte E aprende com isso também Ah, eu vi bastante bonde É muito legal Móveis antigos A gente aprende bastantes coisas que a gente não sabia Eu achei Foi muito legal É muito interessante coisas antigas Também é a primeira vez que eu venho no museu Eu gostei dos bondes e das moedas É legal sair da sala para fazer outra aula em outro lugar Entendeu? Bem melhor do que ficar dentro da escola Todo dia, toda hora com a mão doendo E ficar sentado E ficar sentado Então todo tipo de material, de projeto, de vivência Como essa que nós estamos vivendo aqui Ela é bem-vinda Porque uma coisa é você tentar numa sala de aula Falar, conversar Procurar uma foto E outra coisa é eles estarem aqui Vivenciando Vendo, tocando Podendo subir É uma outra vivência que com certeza acrescenta muito para os alunos Seria muito bom que eles tivessem outras oportunidades de visitar outros lugares Interessa, né? Uma criança que ainda não passou da escola Como é que nós estamos vivendo? Como é que nós estamos vivendo? O que é que nós estamos vivendo? Tem o pessoal da manhã 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 A gente passou Tem o seu tempo pra olhar O site pereza Preveno a questão que tem a atenção